Você que tá em casa agora, falar pra você de uma oportunidade de ganhar dinheiro, de conquistar sua independência financeira, investindo em um negócio de qualidade e confiança, amores. A Ardi Langeria é a marca ideal pra você. Ó, é muito simples você se tornar revendedora da Ardi. Você faz uma compra de 399, a partir daí você ativa seu cadastro de revendedora e se torna uma parceira de uma marca que é sucesso no Brasil inteiro e tem como embaixadora a Solange Almeida. Essa compra pode ser parcelada em até 5 vezes e na Ardi você encontra diversas promoções, facilidades pra você que quer começar o seu negócio, né, com produto de qualidade, com preço acessível, a Ardi tem. Você só encontra lá, meu amor. Tem mais. Corre na Ardi que você encontra uma coleção antecipada do Dia das Crianças. A gente tá mostrando aí na tela. Olha que linda, gente. Às vezes a gente quer dar algo que realmente a criança vai usar muito, né, que vai ser de muita serventia. Acho que essas roupinhas aí de dormir são incríveis. Então não perca tempo. Entre em contato agora mesmo pelo 3024 1334 ou 993067480. Te lembro que a Ardi fica aqui no centro, na Princesa Isabel, número 700. E eu te convido pra conhecer a loja. Porque quando eu cheguei lá na Ardi, além de ficar impressionada com a variedade que eles têm de produtos, porque tem produto pra homem, pra mulher, pra criança, produto pra galera fitness, enfim. Eu fiquei mais impressionada ainda com os preços e com a qualidade. Então passa lá, sem compromisso. Tenho certeza que você vai adorar, vai se tornar cliente, vai fazer um grande negócio. Deixa eu mostrar aqui o que eu escolhi hoje. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui, ó, é uma roupa de dormir para os homens. Olha como é linda. Você vê o tecido disso aqui, é um conforto. Você não tem noção. Então, né, já ir presente pro maridão, presente pro namorado. Você vai ter um produto a mais aí pra sua revendedora. Tem cueca, tem as peças infantis aqui também. Passa lá na Ardi e faz um grande negócio. Tá? Agora é o seguinte, zumbido, perda auditiva.